De casa cheia e embalado com cinco vitórias consecutivas, a última em cima da forte equipe do Flamengo, o Pato Basquete recebeu nesta noite de segunda-feira outro time carioca, o Vasco da Gama. O primeiro tempo do Pato não foi bom, perdeu nos dois primeiros quartos, parciais de 15 a 21 e 23 a 16. O segundo tempo começa com o Pato Melhor, vencendo o terceiro quarto pelo placar de 24 a 18. O Vasco da Gama sacramentou a sua vitória no último quarto, com o placar final de 67 para o time da casa e 76 para os vascaínos, que vinham de duas derrotas. Foi realmente um jogo duro, pegado, mas acho que o nosso coletivo falou mais alto hoje, como um time a gente foi muito bem, defendendo, atacando e acho que essa foi a chave da vitória. É importantíssima a nossa vitória, a gente vê de uma derrota sofrida lá contra o Minas, é importantíssima a nossa manutenção também na tabela e a gente pega um adversário que é um grande adversário. O Pato cada ano vem crescendo, é um projeto maravilhoso, é muito bem dirigido pelo Jesse, o Jesse foi meu companheiro de trabalho, sei da capacidade e da competência dele. Então todo jogo aqui tem que vir com certeza, tem que vir muito preparado para poder conseguir uma vitória aqui que vai ser difícil para todo mundo. Mesmo com o tropeço em casa, o treinador do Pato Basquete, Jesse Leite, enalteceu o trabalho do grupo, sobretudo no que foi apresentado nesta última sequência de jogos. A avaliação a gente sabia o quanto ia ser duro o jogo e a gente já tinha ideia o quanto custaria essa sequência de tudo o que esses meninos fizeram. Alguns jogos sem dois titulares, que era no caso do Fabrício e do Novaes, e agora continua sem o Fabrício, a rotação diminuiu um pouco, mas todos contribuíram magnificamente bem para os jogos. Hoje a gente não conseguiu sair com a vitória, mas o orgulho, a gratidão por eles estarem se empenhando, fazendo como estão fazendo, não tem o que falar nada. A gente fez mais um grande jogo, só que tem dia que as coisas não dão certo, eu acho que não deu certo para nós, a gente ainda conseguiu virar o segundo tempo e voltar muito melhor, mas as nossas bolas de três não caíram, as nossas apostas do outro lado deram certo para eles, e tem dia que é assim, depois da grande vitória que a gente teve aqui contra o Flamengo, onde a gente deixou tudo também, e vinha para mais uma pedreira, a gente sabia que era isso. O confronto desta segunda-feira também foi marcado por reencontros, dentro e fora de quadra. Rafael Paulitti desta vez atuou com a camisa do Vasco, mas já defendeu a equipe patobranquense em outras temporadas. Em relação a jogar aqui, eu acho que para mim é bem interessante, foi o primeiro lugar onde eu joguei de bebê, onde eu comecei aqui no Brasil de novo, e é um lugar que tem muito carinho, muito apreço, então para mim acho que esse jogo é sempre especial quando veio para cá. Gegê também já jogou pelo Pato Basquete, agora é coordenador técnico do Vasco, nos contou como foi voltar a Pato Branco. Primeiro, muito feliz de estar de volta, acho que é a primeira vez que estou voltando aqui depois que eu saí, revendo grandes amigos, acho que toda a diretoria do Pato, eu tenho um carinho muito especial por eles, pela cidade, por tudo que eu vivi aqui, muito feliz pelo projeto, o Pato está evoluindo bastante também, acho que merece. O jogo foi um jogo, a gente sabia que seria um jogo muito disputado, o Pato vende uma vitória sensacional diante de um rival fortíssimo candidato ao título, a gente sabia que ia ser, a gente vende duas derrotas, precisava voltar a vencer, o time entendeu a importância do jogo de hoje, entramos focados no jogo inteiro, isso foi muito crucial para o resultado final. Agora é descansar, voltar para casa, temos dois jogos importantes lá no Rio de Janeiro antes do Super 8, e eu tenho que parabenizar muito esse grupo, que mesmo em momentos ruins, tivemos duas derrotas em sequência, soube absorver o impacto, botar a cabeça no lugar, ganhar, então mostra a força do grupo e a força do trabalho, acho que todos os atletas, a comissão técnica, toda a diretoria, todo mundo de parabéns pelo resultado de hoje.